De volta com a entrevista do prefeito de Araquari, que está aqui conosco fazendo um balanço do momento que nós estamos vivendo. Pandemia, prefeito, está atingindo a economia, já que nós temos muita indústria, o comércio não é tão expressivo assim em relação ao valor de mais de 3 bilhões que você fala, a pandemia vai atingir muito a economia de Araquari. Com certeza, como no Brasil inteiro, não é diferente em Araquari. Algumas empresas com férias coletivas, outras ainda não voltaram, outras estão voltando e até que esse mercado novamente demora, o impacto vai ser grande. Infelizmente, a gente não consegue mensurar isso ainda, mas vai ser grande sim. Desemprego. Desemprego, a redução na receita, porque ele não está ligado diretamente com o ICM, que nós temos o retorno do recurso e o governo, o dinheiro não é público, o dinheiro é privado que vai para o público. Então, quem gera imposto, gera renda, a empresa que vai para o poder público, que a gente paga as contas. Se não gera emprego, não gera renda, não gera riqueza, também não gera recurso público. E nos próximos meses, quem sabe anos, todos os municípios terão um desafio muito grande. A prefeitura vai ter dinheiro para pagar a Folha até o final do ano? Ainda temos. Estamos trabalhando nesse sentido, a gente conseguiu organizar. A gente tinha aquela gordurinha que a gente usa no popular, nós conseguimos reduzir a nossa Folha, a nossa Folha hoje está em torno de 47%, a maioria dos municípios já passou de 50%, eu peguei com 55% quando eu pego a Folha em 2017 e hoje a gente está com 47% a Folha. A gente consegue ter uma gordura para trabalhar isso. Você conseguiu também impor na prefeitura a redução de salários, inclusive o seu. Sim. Como é que foi essa política de salários? Nós sentamos para ver o que a gente tinha que fazer, então a gente teve que cortar pela metade da função gratificada, 100% das gratificações, isso inclusive foi uma orientação do Ministério Público. Aí eu cortei também 10% do vice-prefeito até o gerente e aquilo começou a me assustar. Eu estou na sala, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não é fácil. A gente sabe a realidade de cada funcionário. Eu falei, então, é o seguinte, tira o meu integral, o meu salário aí, do que for do meu salário, tira aí o que tem desconto lá e que sobrou. Então, a gente repassa para alguma entidade, por exemplo, mês passado eu repassei para o Fundo da Criança e Adolescente, esse mês, para o Fundo da Saúde e não vai fazer muita diferença. E como é que você vai viver sem salário? Eu tenho meus negócios, tenho minha empresa, tenho minhas economias, então assim, me preparei. Lógico que eu vou sofrer com isso porque também tem as necessidades, compromissos como todo mundo tem, mas eu precisava fazer o gesto, não é nem a questão do salário. Então, você reduziu de comissionados e também de servidores de carreira os seus salários? Do carreira, ele não reduziu o salário, ele só baixou 50% da função gratificada, nós zeramos as gratificações e baixamos em 10% do gerente para cima. Então, assim, não mexer no salário lá do servidor, que ganha menos, principalmente. E aí a gente também não paga o vale alimentação para quem está em casa, porque não tem que justificar eu pagar o vale alimentação para o cara que está em casa de home office. Então, a gente não conseguiu, isso também deu uma redução grande, porque a gente paga muito vale alimentação. Hoje, nós pagamos uma média de 500 reais por mês para cada servidor de vale alimentação. Meu Deus, 500 por mês? É, de vale alimentação. Como eu tenho 1.300 funcionários, eu tenho 650 mil por mês só de vale alimentação. Mas como é que eles conseguem, como é que tu pagas tanta alimentação que é muito maior do que a pessoa que trabalha numa fábrica, da pessoa que trabalha no comércio, que a grande maioria não recebe? Por que o servidor público ganha tanto assim? Nós pagamos muito bem para o nosso servidor. A Araquaria é um dos servidores que mais ganha da região, eu tenho orgulho disso. Ano passado eu concedi 11%, concedi 11% de aumento para o servidor público. Eu acho que foi o maior aumento do Estado, da região com certeza. E não foi em duas, três vezes, foi em uma vez só. Esse ano eu não concedi reajuste porque o Ministério Público fez a orientação para todos os municípios que a gente não concedeu esse aumento. Esse ano a gente não conseguiu. E também fez 25% de reajuste no Vale de Alimentação. Vou te falar uma coisa assim, Sérgio. Muitos funcionários, servidores públicos, esse Vale de Alimentação às vezes é o que sobra para ele fazer o ranchinho do mês. O servidor público, de maneira geral, ele se endivida muito por conta da margem e ele tem facilidade na busca de financiamento. Porque tu faz consignado. Qualquer banco quer vender para o aposentado e para o servidor público. Ele acaba se metendo em muitas contas. Ele se endivida? Se endivida. E como o Vale de Alimentação está fora dessa folha, ele não entra nesse cálculo, ele não vai para o cálculo de folha, é o que sobra às vezes, infelizmente, para o servidor. Então, não tem que tu não valorizar nesse sentido. E assim, um servidor motivado, que ganha bem, ele atende melhor e trabalha mais. Tudo que está acontecendo na cidade se deve muito ao servidor também. Porque ele pegou junto. Se o servidor, ele senta e ele não faz o que é para ser feito. A estabilidade dessa condição, infelizmente, tu acaba tendo uma cidade que também não cresce. Então, existe esse equilíbrio muito grande lá em Araquari. Eu valorizo muito o servidor, dentro do que eu posso, e valorizo muito a cidade. Todo mundo caminha junto. Eu entendo que os dois lados têm que ter essa valorização. É gerando emprego, gerando renda para a cidade, valorizando os imóveis da cidade. Eu brinco que em Araquari muita gente ganhou na Mega Sena. Validei muitos bilhetes. Eu digo validei quando eu fui secretário. Tinha gente que tinha terreno que valia 300, 400, 500 mil e valem hoje 6, 7, 8 milhões. Isso são Mega Senas. Uma cidade que cresceu muito e famílias dali. Vamos falar sobre mobilidade. Araquari tem um problema gravíssimo, né? Você tem ali a 280 que atravessa e divide Araquari, mas que gera um problema enorme. As pessoas que moram de um lado para atravessar para o outro têm que aguardar ali a passagem, a liberação da via de mão dupla. Então, fica aguardando ali o carro para passar. A mesma coisa para quem transita por Araquari, entre Joinville e São Francisco. E esta obra não tem data, não tem prazo para acontecer. Será, prefeito, que tu não terias como, pelo menos, fazer um viaduto ali para facilitar a passagem de um lado para o outro do morador e, ao mesmo tempo, facilitar o trânsito entre Joinville e São Francisco do Sul, Barra do Sul, enfim? É uma obra bastante grande para o município. É uma obra, para ter uma noção, eu acho que amanhã, é semana. O Coronel Armando está com a NTT em Florianópolis, tem feito uma defesa junto a um viaduto, na Centro Mil, na Corveta, como de 166, para atender aquela região industrial ali. E atender BMW, Veiga, Nilson, Iaesc, toda aquela região forte leve, enfim. Essa obra vai custar em torno de 30 milhões. Então, o viaduto é muito caro. De qualquer forma, a gente pode buscar um recurso desse daqui a pouco, via Governo Federal, Fundo Perdido, Estado ou parceria com outros municípios. Mas isso não está na tua prioridade. Não está, porque a gente não tem a condição de fazer isso hoje. Hoje, a mobilidade trabalha de outras formas, como, por exemplo, a pavimentação dessas ruas, que é a Corveta, eu quero fazer... A gente tem uma estrada chamada Inferninho. Olha como que era a estrada, que é a João Luiz Filho. Nós reabrimos ela, que ela entra no centro e sai lá atrás da Rio Sung, na Centro Yuma. E a ideia, esse é um sonho, num segundo mandato, se houver, seja eu quem for o prefeito, trabalhar a pavimentação dessa estrada. Em termos de mobilidade, seria incrível. Seria muito importante para Araquari e para toda a região. Mas vocês têm um problema também importante, que Araquari não tem, pelas laterais, eu posso dizer assim, nenhuma via que ligue um ponto ao outro. Então, saindo do Itinga quase até na divisa com São Francisco do Sul, tanto à esquerda quanto à direita. Todo mundo depende da via principal. Não tem projeto para construir isso? Tem ali, nós temos ali, debaixo da alta tensão, a gente está construindo uma chamada Avenida das Torres. Curitiba tem muito disso. Eles pegam alta tensão, aproveitam que não tem desapropriação e fazem as avenidas. Então, a gente vai fazer uma que sai do Itinga, atravessa a 280, passa para Araquari e vai sair lá na Barra do Sul. Essa é uma rua importante, a gente começou a fazer, acabou não dando prosseguimento. Muita coisa acontecendo na cidade, a gente conseguiu priorizar. Mas é, para o próximo governo, a prioridade total, essa rua, essa alternativa para a mobilidade. Vai ajudar muito. É cara? Nesse primeiro momento, não dá para pavimentar. É apenas abrir e está de chão. E tu vai fazendo ela gradativamente. Se for fazer pavimentação, é cara, sim. Quantos quilômetros essa Via das Torres? Ela deve ter aí, mais ou menos, dali até Barra do Sul, uns 8 quilômetros, por aí. Eu falo da 280, quando a gente não tem nem previsão, por conta de que é uma obra federal, mas não está no orçamento da União, certo? E você falou do deputado Armando, mas nós temos outros deputados... Cinco deputados. Da região que representam Brasília. Ninguém assumiu essa causa? Ninguém é padrinho dessa causa? Eu até ia fazer uma defesa aqui dos cinco deputados. A gente tem, eu como prefeito, só tenho a agradecer os cinco deputados. Inclusive, nenhum é do meu partido. Mas os cinco... Nenhum é do PSDB, que é o seu partido. Não, mas eu tenho uma ligação muito forte, muito boa com todos os cinco. Os cinco são muito parceiros. E eles têm defendido muito a causa. Dados os 80. Só que o recurso que o governo federal tinha, praça da área, é muito pequeno. Está sem dinheiro. E eles tinham que fazer, optar entre a 280 ou a 470. Os 16. Melhor, 19, com os três senadores. E a prioridade virou a 470 pelo momento que ela vive. Ela está mais fácil de acontecer. E eles trouxeram o recurso para os 80, mas muito pequeno. Eu acho que vão fazer o viaduto em frente ao IFC, se não me engano. É o que está lá, livre as placas, não passa lá. Eu acho que não vão fazer nada. É, mas é o que está lá. E eu falei com o coronel, ele falou, prefeito, a gente quer fazer, está defendendo, e realmente estão. A gente sabe o empenho que tem. Mas o recurso é o cobertor curto, né? Então, nesse momento, a 470 veio na frente dos 280. Mas eu não posso reclamar. Eu, na posição de prefeito, dos cinco deputados, que têm trabalhado muito, principalmente pra minha cidade, com recursos, com empenho. Mas a gente sabe também que não é fácil. A gente sabe as dificuldades que tem. Apesar de que eu acho que o governo federal devia olhar diferente pra Santa Catarina. Eu acho que tinha que ter um olhar diferente. Até porque o Bolsonaro foi o mais bem votado aqui. O mais votado aqui. No Brasil, né? Independente da briga dele com o governador, nós não podemos apanhar por isso. Eu acho que o governo federal tinha que olhar pra Santa Catarina diferente. A 280 é troco pro governo federal. É troco. Sem dúvida. Vai lá e faz. Não tem que depender nem de bancada. E a bancada pede, eu sei que pede. Mas a pressão deles é por conta de recurso pro Estado. E somos em cinco, mas tem mais onze parlamentares. E essa briga, possivelmente, eles devem ter perdido nesse cabo de guerra que foi pra 470. Eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que logo começa a acontecer. Eu acho que ano que vem muita coisa boa vai acontecer pra nós. Ainda vão pensar em eleição presidencial e o governo federal vai olhar pra nós diferente. Não vai querer mudar os resultados de Santa Catarina. Eu tenho essa expectativa. Tem uma obra alternativa utilizada em alguns lugares do Brasil e principalmente no exterior. que é a obra, no caso de 1980, receberam uma outra pista, que seria a extensão do acostamento. Então, a estrada ficaria com três pistas, né? Em que elas mudam nos horários, conforme os horários. Uma hora, ele tem o sentido norte-sul, com três faixas, perdão, com duas faixas. Duas que vão e uma que vem. E conforme o outro horário, ela inverte. Isso não era uma obra mais fácil de se conseguir? Isso, se eu não me engano, tem no aterro do Flamengo, do Rio de Janeiro. Isso. Que é assim. Tu muda... Florianópolis nós temos aqui. Também tem, Henrique. Tem. Foi pensado nisso. Foi pensado nisso no governo passado. Mas isso acabou não ganhando força depois. Inclusive, nós tentamos, o Renatinho de São Francisco e o Ademar, tentamos um recurso que era do Porto de São Francisco pra gente colocasse naquele trecho de 11 quilômetros de Aracuari, que é o grande Gargalo. Isso. O Gargalo é ali, mas a gente tentou, não conseguiu, não foi adiante. Brigamos com o governo federal também, nós três nos unimos em torno disso. A coisa andou, a gente gravou, inclusive, em Brasília. O recurso veio, o tempo da era Temer. Liberou e começou a obra. Aí parou de volta e as coisas não mandaram. Realmente é uma novela mexicana de 280. E todo mundo sofrendo, perdendo vidas o tempo todo, né? Porque o Porto que tu estás falando de São Francisco, tinha, não sei se ainda tem, 130 milhões lá pra utilizar em outras obras. Como também o Porto de São Francisco do Sul está aí com envolvimento de roubo, né? A equipe que estava administrando o Porto é de Florianópolis, manda-se de lá pra cá. Então, o governador montou uma equipe lá fraudulenta e que aconteceram vários desvios. Eu vou citar um apenas. Eles tinham um contrato pra combater ratos, etc., né? Pra matar os bichos do Porto. Era 600 mil reais para um ano. Eles conseguiram fazer com que esta mesma empresa fizesse por 2 milhões e meio em seis meses. Eles mudaram um contrato. É um contrato que dá a gente... A quantidade de ratos aumentou muito, né? Lógico que no roubo o rato anda junto, né? A gente sabe disso. E gato também, né? As coisas... Mas eu não quero voltar ao governo do Estado, senão o programa vai escangalhar de novo. Portanto, nós estamos tendo uma perspectiva de não ter nada. É bem complexo, né? E quem perde com isso é a comunidade. Mês passado eu perdi uma colega de trabalho lá, a Marta. Morreu na 280, mais um casal, que é do Itinga. Volta e meia, a gente perde alguém na 280, sem contar que realmente é tudo travado. Tu não consegue andar. Depende do horário que tu vai, o que tu volte. Tu não consegue chegar na Barra do Sul, São Francisco. Quem mais sofre, inclusive, é São Francisco. Porque está lá na ponta, né? Sem dúvida. E esse recurso do Porto era importante pra nós. A ideia do Renatinho foi muito boa. Porque o Porto tinha tanto interesse ou mais do que até nós em resolver isso. Bom, tu realizou ou está realizando uma série de obras, mas a Laquari tem outros desafios. Quais são? Acho que quando tu cresce, né? Uma cidade cresce na velocidade que a gente cresce, tu vai remodelar toda a cidade. E é uma engrenagem, né? É uma engrenagem virando. Se quebra um dente ou não arruma um dente ou outra, ela trava. Então, tem que ser o todo. Hoje, a prioridade que a gente tem é o tripé, que é saúde, educação e infraestrutura. A gente tem investido muito nesse tripé. Não esquecendo o turismo, o lazer, o esporte. A gente tem trabalhado com todos os setores. Se tem algum setor que, de repente, eu fiquei levendo um pouquinho, eu acho que é a habitação. A gente precisa trabalhar mais na habitação. Mas tu disse que tem uma quantidade enorme de loteamentos. De loteamentos, mas é iniciativa privada, né? Então, mas eu digo a questão da habitação, a área mais popular, realmente. É lá, as coabes da vida que tinha lá atrás, não se vê mais isso quase. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem bastante. Isso tem bastante lá. A gente consegue trabalhar. Mas ainda não é o ideal, porque tem famílias que realmente não conseguem ainda pagar ou provar, né? Conseguir aprovar crédito e tudo mais. Então, a ideia era fazer alguma coisa nesse sentido. Não precisa muito, porque realmente muita coisa está sendo atendida através da Minha Casa Minha Vida. Mas alguma coisa eu queria fazer e se a gente não conseguiu fazer como deveria ser feito ou como a gente queria ter feito. Mas muita coisa aconteceu na cidade. Os desafios são iguais ao de qualquer outra cidade, quem sabe um pouco maior pelo crescimento da cidade. Água. Vocês têm um problema sério. A cidade é gerenciada, o sistema de água é gerenciado pela Kazan. E lá atrás, vários prefeitos, ah, vamos romper com a Kazan, vamos fazer companhia própria. Como é que está essa questão? Eu fui o prefeito que rompeu. Eu rompi em 2018 com eles. Em 2017, eles ficaram trabalhando e eu deixei bem claro para a Kazan. Vocês podem trabalhar. Se funcionar, fica a vocês. Se não funcionar, nós vamos romper. A gente descobriu que não tinha assinatura do contrato. Não tinha contrato. Só tinha o convênio. E sem o contrato, eles não poderiam fazer, continuar ali. Para investir, tem que ter. Como eles não tinham feito o investimento que a gente queria que fizesse, eu rompi. Chamei a Câmara de Vereadores, chamei a sociedade, todo mundo. Não foi uma decisão minha sozinha. Mas quem tinha que tomar decisão era o prefeito. Eu ouvi todos os segmentos e rompi com a Kazan. Fizemos uma licitação emergencial. Uma empresa ganhou, contratou, alugou, tudo para trocar. Quando a gente foi tomar lá que, de fato, é do município, a administração da agrocinamento é do município. É a prerrogativa do município. Sem dúvida. É nossa. Para todo o Brasil. Para nós, todo. É pronto. Aí a Kazan entra com a ação e consegue suspender, se eliminar. Continua gerenciando. E está judicializado esse processo hoje. Eu tenho brigado e falado o tempo todo que isso é do município. Eu posso até ceder para a Kazan, mas é um município que tem a prerrogativa. O judiciário entendeu que não e pronto. E qualquer decisão se cumpre. E assim ficou. E agora a gente está num processo de falta de água constante. É lógico que tem estiagem agora. A gente voltou a conversar com a Kazan. Os governos passados não conseguiram conversar como a gente queria. Esse governo, eu tenho conversado, conversei com a Roberta, que é presidente da Kazan, com o Rangel, que é o superintendente, com o Waldir, que é da região. A gente tem voltado a conversar para ver se há possibilidade de a gente assinar o contrato. Mas eu quero uma garantia absoluta. Por quê? Porque quem vai assinar e avalizar sou eu. E tu não avaliza que tu não confia. Quem não paga uma vez pode não pagar duas. Você fez agora uma extensão, ou você está fazendo uma limpeza no curso de água para fazer com que até a captação seja melhorada. Porque vocês têm uma dificuldade de onde a Kazan está tirando água. Falta água também porque a Kazan não tem uma reserva muito grande. E você agora, na emergência, está fazendo uma obra nesse sentido. Eles estão fazendo. A Kazan tem cuidado disso. A gente não tem colocado a mão. Ali nas carpas, que a gente chama das carpas mitim, que é muito precário, mas aqui a gente recebe água mesmo é de Barra do Sul e de Joinville. Nós somos extremamente dependentes de Barra do Sul e de Joinville, o que não era para ser. Nós temos o Rio Piraí. A ideia é o quê? O projeto é uma ETA naquele rio e que atenderia toda a cidade. Essa é a grande briga nossa. Mas zero de saneamento? Não tem rede de desculpa? Não, exatamente, eles colocaram. Até nisso eles investiram. A gente tem bastante saneamento. Hoje, o centro da cidade, eu acredito que mais de 80% já está saneado. O Itinga, por aí também. Não, a gente, em termos de saneamento, eu não posso aqui falar. A Kazan realmente investiu. Só que aí é um outro problema, que é o custo é muito alto. Teria que conversar isso a 100% da água. O custo é bastante elevado. A Araquareira não é uma cidade pobre, não é uma cidade rica. Nem todo mundo tem essa condição. E tem que sentar e negociar isso. Prefeito, hoje a nossa entrevista não é política. Eu sei que você está indo para a sua reeleição, mas esse assunto ficará ali para frente. Nosso tempo, infelizmente, esgotou. É muita coisa para a gente conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui na TVBE, conversar contigo. Tu conhece como ninguém, como poucos, a realidade da região. Não só de Joinville, Maracuari, Barra do Sul, Garuva. É muito legal conversar com quem conhece e sabe fazer a pergunta que a gente pode responder dentro daquilo que é fato, que não é fake. É muito importante. Os fakes estão atrapalhando. Então, é muito bom essa coisa cara na cara, conversar. A comunidade ouve e acredita naquilo que está conversando porque sabe que é coisa séria. Muito bem. Estou indo embora, prometendo voltar na próxima edição do nosso programa. Aqui sempre no oferecimento da imobiliária Zibel. Zibel, aluguel, aluguel, né, Zibel? Mas eu quero muito agradecer de coração as pessoas que nos acompanham, que são fiéis na assinatura. Olha, o Sérgio, legal, bacana, tal convidado, foi um assunto interessante. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Vão nas nossas redes sociais através do YouTube, o programa Sérgio Silva. Vai lá, compartilha, manda, fala, toca-lhe o sarrafo, não importa. O mais legal é você realmente estar aí em casa nos acompanhando. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.